Salve, salve, galera! Caju, em mais um vídeo com vocês, tudo tranquilo? Galera, vamos hoje ao resumo da semana, onde eu trago os principais assuntos de mineração, criptomercado, dessa última semana, beleza? Então, dedo no like, se inscreva no canal e vamos pro vídeo! E gravando esse resumo da semana hoje aqui, né, no escritório, aqui em casa, por quê? Tô focado em um vídeo aí de uma entrevista que eu fiz com um desenvolvedor do Lowminer, a entrevista dele foi em inglês, então eu tenho que fazer toda a tradução, né, do que ele respondeu e ainda sincronizar com o vídeo, as legendas, galera. E isso não é uma coisa que eu tenho muita experiência e tá dando muito trabalho, eu tô há quatro dias em cima desse vídeo. Mas acredito que entre segunda, terça e mais tarde, quarta-feira, esse vídeo vai ao ar, bem legal, as curiosidades da comunidade, a gente fez as perguntas e ele respondeu bem abertamente, bem sincero, foi bem interessante esse vídeo. Mas vamos lá aos assuntos agora dessa última semana. Pumps de moeda, Caju, a gente vem vendo aí no teu site, Rio, Pep2, Skydoge, Args, ECL e outras moedas, quando tem uma valorização ali de valor sendo muito rentável e de repente elas deixam de ser rentável. O que acontece? Essas moedas têm uma rede pequena, então quando sobe o valor e ela passa a ser rentável, muita gente migra pra ela, rapidamente a produtividade cai, porque o resto de rede sobe e ela não segura o valor lá em cima na recompensa. Então, a gente tem que saber o seguinte, se você minerar essa moeda com esse valor alto da moeda, você tem que vender ela nesse valor alto. Se cai a rentabilidade, você tem que verificar se está caindo a rentabilidade por conta do valor da moeda que caiu ou se é por conta da dificuldade de rede que subiu. Se for o valor da moeda que caiu e ela é uma moeda que não tem altos e baixos constantes, pare de minerar essa moeda. Se foi a dificuldade de rede que subiu muito, pare de minerar essa moeda porque você não está recebendo. Se foi uma moeda que caiu o valor, vou mostrar na tela pra vocês aqui, a Rio, que ela sobe e desce 50%, 100% direto. Se essa rentabilidade cai porque a moeda caiu esse valor, pode continuar minerando porque vai ter outros movimentos de alta e você vai ter momentos de venda dessa moeda com uma valorização maior. Então, analisem bem esses gráficos de valores e o gráfico de produtividade das moedas pra vocês entenderem o que está acontecendo na moeda que vocês estão minerando. Ou, se não quiserem se aventurar nessas moedas que sobem e desce toda hora, tentem minerar as moedas mais estáveis que figuram nas top 5 há mais tempo, com mais estabilidade, que vocês vão ter esse problema de ficar preocupados em comprar, vender ou algo desse tipo. E vamos agora ao assunto da NiceHash em mente novamente. É isso aí. A gente viu um vídeo semana, o Berna Cripto trouxe um vídeo mostrando aí a NiceHash e muita gente vinha perguntando pra mim, Caju, está subindo toda a rentabilidade da NiceHash. Vira e mexe, NiceHash, EtHash, ETCHash, os algoritmos estão pagando muito mais que todas as moedas, galera. Não acreditem na calculadora da NiceHash. Infelizmente, desde quando eu comecei a minerar, é nítido a mentira que a NiceHash traz na rentabilidade das suas moedas. É nítido a mentira que a NiceHash publica pra fazer com que as pessoas vão até lá minerar. Ela publica hash que sua placa não chega. Por exemplo, a 3070 faz mais hash do que minerando normal. Consequentemente, produz mais. Você vai minerar e não recebe aquilo. Ela fala que CPU miner em determinados momentos do dia está pagando 5, 6, 7 vezes que o normal que a gente vê por aí. Aí você vai ver, além de um pagamento absurdo que ela está falando que está fazendo, ainda põe um hash rate o dobro, o triplo do que o seu CPU faz. Então, essa calculadora de lucro da NiceHash, pra mim, só é uma calculadora bonitinha, mas nunca serviu de parâmetro. Porque nunca, de novo, nunca eu vi alguém ganhar igual ou parecido com o que mostra aqui. É sempre muito menos. E a NiceHash, passando por dificuldade com essa mudança da mineração pós-demerge, e também fechando os servidores e tudo mais, não muda o seu modus operandi. 3, 4, 5 vezes ao dia, moedas da NiceHash figuram como melhores pagantes, mas não é 5, 6% a mais, não. É 10, 15, 20% a mais. Então, abram o olho com a NiceHash. O que ela tem de simples e prático pra você minerar, ela tem de mentiroso e de ausência de rentabilidade, viu? Essa semana tivemos aí um assunto bem interessante, onde a XRP, né, ela venceu aquela batalha judicial contra a SEC dos Estados Unidos. Por quê? Porque uma juíza dos Estados Unidos disse que a negociação de XRP em exchanges não deve ser encarada como contrato de investimento, e a SEC estava acusando a XRP de ser isso. O que aconteceu? Automaticamente, a XRP valorizou mais de 70%. Ultrapassou em market cap a BNB, e se tornou a quarta maior cripto do mercado. E isso fez com que Solana subisse, Ada subisse, Matic subisse, todas as moedas que também estavam passando por essa questão aí de serem considerados, né, contratos de investimento, outros valores imobiliários, e outras coisas semelhantes a isso, que a SEC estava tentando acabar com a brincadeira das criptos, né? E essa vitória da XRP sobre a SEC abriu aí a porteira para as demais criptos que estavam sendo acusadas ganharem também o processo por questão de jurisprudência, só utilizar a mesma jurisprudência ali, utilizar o mesmo tipo de defesa e tudo mais. Você está lembrando que direito nem sempre é exato como a gente está falando aqui, mas a probabilidade, o mercado aceitou isso com muita receptividade. E por um momento ali, né, o mercado deu uma boa respirada, a Bitcoin subiu, tudo estava verdinho na tela dos investidores de cripto, né? Então a XRP mantém-se ali com o valor elevado após essa vitória, mas essa felicidade toda deu uma acalmada nos ânimos nesses últimos dias aí. E aí falando sobre o mercado que subiu e tudo mais, vamos dar uma olhadinha aí como está o mercado agora e a rentabilidade da mineração. Vou abrir aqui no CoinMarketCap a tela do Bitcoin e se a gente vê no dia que teve essa vitória da XRP sobre a SEC, olha só, o Bitcoin estava valendo 30.200 dólares, 30.300 dólares e ele deu uma subida ali, bateu um pico de 31.716 dólares e ficou ali no dia 13 do 7, no dia 14, acima dos 31 mil. No próprio dia 14 ali, ele já caiu para a faixa dos 30.150, chegou a beliscar ali 30.000 dólares e 70 centavos, não bateu, né, menos que 30 mil, mas está estabilizado agora na faixa dos 30.324. Ou seja, toda essa euforia do mercado pela vitória ali de uma cripto sobre a SEC não durou muito tempo, fez ali algumas criptos puxarem a rentabilidade para cima, a mediação ali de CPU e GPU deu uma valorizadinha nesses dois dias aqui, mas automaticamente com essa queda puxou tudo para baixo de novo e a gente vê muita coisa em negativo agora. Vamos dar uma olhadinha agora no site do Ano Caju e ver como é que está a rentabilidade no momento. Se a gente pegar agora aqui a rentabilidade de placas de vídeo, a gente vê 30.60 mobile, 30.70, 70 mobile, 30.70 TI mobile, 40.90, 20.70 super, está lidando tudo em torno de 0.8, 0.7% em algumas moedas. Novo, coeficiência e ZIL, PEP2, novo coeficiência e ZIL, PEP2 coeficiência, RxD e coeficiência e ZIL, mas nenhuma moeda rentabilizando muito isso no meu custo energético, que é 0.71. Em R$1 de energia, praticamente nada está rentabilizando, nada. E para quem não paga energia, a gente sabe que é lucro, né? Então, a gente vê no meu custo energético, que tem várias placas de vídeo nesse momento, ainda rentabilizando alguma coisa, mas longe de estar perfeito. Indo aqui para a rentabilidade de CPU, a gente vai ver ali, o Ryzen 9, 5950X, dando 2.2% ao mês, o 7, 7, 800, 2% ao mês, o 9, 3, 900, 3% ao mês, e isso mostra que a mineração, CPU, né? O CPU mining, continua acima do GPU mining, para quem paga energia. Então, hoje, entre ASICs, CPU e GPU, CPU mining, continua dando uma rentabilidade em torno de 2% a 3% para o custo energético mediano. Custo energético de R$1, você tem alguns processadores dando 1% no máximo, né? E quando você zera o custo energético, a rentabilidade fica bem interessante. Aí você abre GPU, CPU e ASICs, né? Todas vão render por causa do custo zero. Lembrando que ASICs o investimento é muito maior do que o de CPU mining, além de ser uma máquina muito específica. Então, eu ainda fico aí animado momentaneamente com as rigs de CPU mining, quem tem aí as minerações de CPU, e GPU mining não deixa de estar rentável em alguns momentos, em alguns custos energéticos. Agora, fazer investimento no momento, comprar equipamentos no momento, eu acho que você tem que fazer muito bem suas contas antes de sair, achando que vai ficar rico da noite para o dia, fazendo mineração, beleza? Mostrando na tela aí agora para vocês a nossa rifa da 4090, já estamos aí com 22% dos números já vendidos, 1.321 números pagos, né? Nós temos em torno de 20 dias que a gente lançou aí essa ação, né? E como eu sempre falo para vocês, é uma ação que a gente faz com o quê? investimento para o canal, a gente faz o sorteio de uma placa do valor compatível e ainda faz ali aquela doação para o projeto de construção de casas para pessoas que precisam realmente de uma moradinha. Então, a gente segue fazendo esse trabalho aí, tentando engariar cada vez mais para ajudar mais as pessoas. Então, se alguém quiser, está na descrição do vídeo o link aí da 4090, da rica da 4090, lembrando que você consegue colaborar com o canal e ainda, quem sabe, ser sorteado e ganhar um baita de um prêmio como esse, beleza? E falando aí de novos mineradores, essa semana foi uma semana de poucas atualizações, tivemos atualização apenas aí do Low Miner 1.76A, que é uma atualização muito rápida para consertar aquela questão da mineração de Zil. O Tim Black Miner versão 1.95, que também alterou ali aquela questão de Zil, mas nenhum novo minerador com nenhuma nova moeda, está tudo bem parado nessa questão. Tivemos algumas alterações aí na semana passada de melhorias ali de moedas como o PEP2 ou com o Wide Rig Multi, né? Mas foi o único minerador de últimas duas semanas que melhorou o hash de alguma coisa. Então, esperamos que nas próximas semanas saiam novos mineradores, que lancem alguma moeda nova aí, para a gente também começar a estudar alguma coisa. E a gente aguarda aí novos lançamentos para dar aquela melhoradinha na nossa rentabilidade. Para finalizar esse resumo da semana, a gente finaliza com o quadro do que eu estou minerando, né? Continuo minerando o XDAG em todas as rigs de CPU, aqui, ó, CPU 1, CPU 2, Franks Rig 0.1, Franks Rig 0.2, Franks Rig 0.4, Franks Teste, Teste 1, 2 e 3. Lembrando que a 3 está minerando o Dero, não minera a XDAG porque esse processador reinicia demais a XDAG. Infelizmente, com nenhum parâmetro a gente conseguiu resolver isso, então, deixo ele minerando o Dero. E nas demais rigs, estou minerando ali Radiante com Eficiência e Zil, um dual. Nas AMD 6000, Mimic e Zil. E nas séries 40, estou minerando PEP2 Pol. Mas, Caju, por que você está minerando PEP2 Pol? Por conta da rentabilidade para a série 40. Lembrando que, já falei ali no começo do vídeo, eu fico bem de olho no pagamento de recompensa e no valor da moeda. E essas moedas eu minero e vendo. Diferente de RXD, Radiante e outras moedas, que eu boto ordens de venda num valor mais alto agora, não estou minerando e vendendo todo dia, né? Estou segurando um pouco para ver se eu consigo melhorar mais a rentabilidade. Essas moedas menores, não tem conversa. Minero e vendo. Inclusive, nesse momento aqui, se a gente olhar, está tendo um round de Zil. Nesse momento, dá uma olhada aqui aos hash rates de Zil aqui, na minha AMD 02, de Mimic e Zil. E também percebi aqui nas listagens, Zil fazendo hash rate em várias rigs no momento. Então, bem no momento da gravação, a gente teve um round de Zil. Sigo aí com essa mineração de dual, em moedas de eficiência, em moedas rentáveis, para tentar fazer esse mês de julho um pouco melhor do que os últimos dois meses. E o vídeo de hoje foi esse, mais um resumo da semana. Queria estar mais aí participante nas gravações de vídeo, mas, você sabe, tive ali as reformas do lab, iluminação, vocês viram que eu melhorei cenário, etc. Estou quase tudo pronto lá, finalizando tudo. Então, está ocupando muito tempo, além do meu trabalho, que eu já tenho durante o dia normal. Fiz aí já, essa semana, uma revisão de alguns overclocks e publiquei um novo overclock, o dual de conflux e caspa. Em breve, vamos fazer um vídeo no canal aí. A galera vinha pedindo também. Já estou testando conflux e radiante para vocês. Além disso, estou preso nesse vídeo do Lowminer. Estou fazendo com bastante carinho. É um vídeo que não é um vídeo muito assim, a minha praia, mas é muito legal ter esse contato e esse conhecimento que a gente está tendo com esse pessoal do Lowminer, eles abrindo essa porta de comunicação com a gente aqui. Então, sigo aí trabalhando, produzindo menos vídeos do que queria, mas o trabalho aqui, galera, eu mostro para vocês, não para nunca. Quem acompanha o Discord, quem acompanha o site, quem acompanha a Lhaba, a comunidade, vê que eu estou sempre publicando alguma coisa, fazendo alguma coisa, buscando melhorar a rentabilidade de todo mundo. Beleza? Se gostaram do vídeo, deixe seu joinha, deixe seu like, para a gente saber que o conteúdo agrada a vocês. Todo esse resumo da semana e todo esse empenho agrada a vocês. Se não for inscrito no canal, se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. O sininho está aí, só clicar, ativar notificações, que ajuda a entregar o conteúdo para todo mundo que nos segue. Beleza? O site, Juliano Caju, está passando aí o endereço na tela. Rentabilidade de GPU, como eu mostrei, rentabilidade de CPU, a gente tem calculadora, a gente tem informações, a gente tem muita informação, ofertas de produtos, placas de vídeo, links de desconto. O maior portal de mineração que tem para você, minerador, usem, abusem à vontade, beleza? O Discord, passando também o endereço aí na tela, como eu já venho falando para vocês, tornou-se uma área restrita aí para membros, né? Algo que eu ofereço a mais para os membros. A galera continua lá, trocando informação, trocando dúvidas, tirando dúvidas, sugerindo novos conteúdos. O Discord, bem movimentado, mesmo após ter passado aí apenas para membros. Então, se você quiser tornar esse membro e acessar nosso Discord, você não vai se arrepender, beleza? E final do vídeo, né? Como sempre, torne-se membro aí, apoiando o nosso canal por LivePix ou aí pelo YouTube, que faz com que a gente possa continuar gravando, continuando a produzir conteúdo e buscando aquela rentabilidade ideal para todos, beleza? Tô ficando por aqui, nos vemos no próximo vídeo, galera. E fui! Tchau!